A coordenação do Queremos Deus reuniu a imprensa para falar do evento que acontecerá no próximo domingo, dia 5 de fevereiro. O coordenador do evento, Paulo Mendeiro, falou das novidades para esta que é a 23ª edição. Vamos ter a presença do livro, vamos ter a presença do livro, vamos ter a presença da sua vida fazendo o querem participar do espaço, vamos ter o pregador do início, a belíssima, o abençoamento, a punidade, a vida, a vida e a vida não. Vamos ter o caristia, o ápice da nossa fé, vamos ter o homenagem a nossa senhora, a hora que o monte de sua Maria, que é o que é o Gabriel, que é o que é o Salvador. vamos ter adoração o Papa João Paulo Simão dizia assim, quem canta e dança ora três vezes Santo Aborto dizia, quem canta ora duas vezes, então cantando dançando, louvando a Deus nós também evangelizamos hoje a música é um instrumento muito forte de evangelização porque o jovem gosta da alegria e é também não só uma espécie artística a música, mas é também uma forma de oração, como disse Santo Augusto disse o Papa João Paulo Simão então nós vamos ter muita alegria vamos ter a presença de milhares de pessoas e com certeza vamos ter muitas transformações muitas curas e com certeza também muitas conversões. Qual o público esperado? O público esperado são em torno de 60 mil pessoas Dá para ver para começar de 10 horas e encerrar aqui hoje? Começa às 14 horas e encerra mais ou menos as 20 horas que são da missa a missa deve começar ontem, 18h10, 18h15 a próxima Música 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 Música